Oi fofoqueiros, é babado. O ídolo ficou sabendo que a Camilinha e o Missy Gabi estão combinando de ir para a festa Hallofunk com a mesma fantasia de casal. A Dania explanou tudo, mostrou o ídolo até que o Missy Gabi está planejando em dar uma aliança de namoro para a Camilinha no dia da festa. E a Camilinha não aguentou a emoção, a Camilinha é muito emocionada né gente, todo mundo sabe disso. E ela, olha só, usando a camisa do Andinho, o ídolo jogou na cara dela e ela atrás do Missy Gabi e por aí não para. Olha só a fantasia que a Camilinha quer ir com o Missy Gabi e a Daninha deu outra opção. Mas lá no fundo uma pessoinha ficou muito feliz para essa empolgação da Camilinha. O Andinho disse que é para o ídolo deixar a Camilinha viver. Um dia ela vai ficar mais de idade né, será que ele vai estar esperando ela? E ele ficou bastante feliz viu. E olha só, a Júlia não consegue ser fitness nem aqui nem na China. Confira o vídeo e assiste até o final e deixe o link no comentário e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. A senhora está mais ligeira do que eu imaginava né. O que eu fiz? Não, foi o que você fez não. Foi? Eu sei pela boca dos outros né. Já sei. Está combinando de fantasia até de casal. Que emoção é essa Camila? Só quando era Candinha. Afinal, alguém que deixou de uma vez. Blusa de um. Combinando com a casa. Combinando com a outra casa. Outro presente. Mulher, mas não tem nada a ver não com a camisa de ninguém. Ela é nova. Ela faz o que ela quiser. Não é? Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. É esse viver teu é o que? Que chega a um desse viver. Ela vai viver depois. Eu acho que vai dar certo isso aí. Eu acho que vai dar certo isso aí. Lá na frente ele vai se cantar. Candi. É o. Candi. Está sorrindo por quê? Que bom. Olha como ela quer ir com ele. Ele vendia a gente de roupa. Mostra aí. Não, mas não. Só que daí não vai dar tempo de mudar. Vê se ela é mais bonita então. Agora cadê? Ah. Era pra ela e assim ele e assim. Não é não? É mais bonito. Mas ela não quer? É bonito mesmo. Eu acho que é mais fácil. E se for dos dois dias? Vai ali no shopping. Pelas mensagens que eu já vi. Tá muito emocionada. Faz não. Mulher, vem de... Mulher, vem de... Mulher, vem do carro hoje. Mulher, meu Deus do céu. Ai, você joga no carro. Ai, meu Deus. Olha pra vocês, pra mim. Ah, eu já quero. Eu tenho um vídeo muito lindo. De quê? Muito lindo. Calma aí. Calma aí. Não. Não, não, Camila. Então, ela fala que é... Não, não, não. Não tem nada a ver com ela ainda. Não tem nada a ver com ela, não. Calma. Calma, não tem nada a ver com ela. A mamãe cor doa um genro. Olha só aí. Sim, ela gostou desse vídeo também. Não, amor, tem nada a ver. Não, tá bom. Chega. Não entra na minha cabeça, que ela vai namorar. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tava em ligação agora. Uma das atrações. A arte tá ficando pronta. Eu só vou postar o print da ligação quando a arte ficar pronta. Porque eu já vou soltar mais três atrações, já, já. Isso eu não confidei em ninguém ainda. Mas atração temos, festa temos. Projeto da festa. Lindo. Decoração já temos. Atração já temos. Local. Comida. Convite chegou uma parte hoje. O resto da outra parte chegou agora. Segura. Muita informação pra hoje. Música Que emocionado. Se liga na minha cabeça, que eu mando aqui pra tu. Tu tem que cobrar o verde, que o brisador tá com cheiro de cu. Música Se liga na minha cabeça, que eu mando aqui pra tu. Mas sai de meia, vai se ver mais. Tô melhor. Música 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 Meio, tá acionado. Música 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 Meus convite vai vir bateria portátil. Mas nem qualquer bateria não. Eu vou ver se lá na... Música 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 Tem as baterias que eu quero. Deixa eu botar uma luz aqui. É, porque eu quero umas baterias assim. De indução. Eu quero um negócio pra destruir. Aí eu vou lá ver o valor. Sentir o baque, a pressão. Ver se tem, se não tiver, ver se encomenda. Porque a quantidade é um pouquinho grande, né? Aí tô indo lá agora. Mas meus convites, eu vou deitar não. Eu vou peitar. Minha gente, tamo indo agora ver a casa de Camilinha e da mãe dela. E olha, amanhã eu vou levar ela lá. Deus segura o meu dedo pra eu não mostrar já a vocês. E a mãe dela já assistindo, né? E Camila também já assistindo. Mas tá impecável a casa. Mobiliéi a casa inteira. Tudo bom e do melhor. Eu vou mostrando alguns spoilers pra vocês. E amanhã é dia de levar as duas bonitas lá pra ver a reação delas duas. Três vão amar, viu? Meu povo, eu já tô assistindo meu corpo como da Graciana Barbosa. Olha isso aqui, querida. Olha como eu tô forte. Olha isso aqui. Ai, querida. Brinquem com ela, tá? Ela se morde, entendeu, querida? E quando ela chegar nesse patão aqui, ela vai ficar chocada. Porque a Graciana Barbosa chora quando ela me vê, tá? Porque ela não consegue chegar aos meus pés. Querida, minha vida difícil não durou um segundo. Eu já estou rachada, né, querida? Porque não tem como virar a tensão de noite por dia. Eu vou comer agora dez espetinhos, dez ratinhos de Coca-Cola, meu amor. Eu não brinco não na comida, não. Dez pratão assim de paio. Eu vou ensinar como que eu tenho que comer o churrasqueiro, a churrasqueira. E quem tá fazendo churrasqueiro, o boi que fez. Essa calça tá me apertando tanto, tanto, tanto. E eu vou retirar isso aqui. Olha, tô com uma espetinha agora. Gente, eu vi esse só durou dois. E eu tô com muito, eu comer, eu quero comer dez espetinhos. E eu tô com muito, 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 eu tô com muito. Obrigado.